O meu nome é Sónia Dias, eu sou pré-empreendedora, porque é que decidi participar no KDF Live, porque o tema é um tema que me interessou bastante, webinars, eu faço parte da comunidade KDF e já tinha participado num evento que o Ricardo fez à hora de almoço durante um determinado período sobre webinars e percebi na altura a complexidade do webinar e acho que é uma coisa extremamente interessante e que dentro daquilo que eu pretendo fazer seria muito importante ter esta visão, nem que fosse muito geral, para ter noção do todo, para depois conseguir com tempo ir ao detalhe conforme fosse necessitando e assim quando temos a visão do todo, acabamos por quando estamos a pensar no nosso negócio já temos uma noção dos detalhes que temos que pensar, das coisas que temos que ter em atenção por isso foi uma experiência muito boa, estes três dias foram super intensos, foi informação super valiosa muito bem estruturada, que nós conseguimos, lá está, acho que vai-me ser muito útil porque tenho esta visão geral que eu tenho noção do que é que vou precisar, o que é que preciso de fazer o que é que tenho que pensar, isto parece o Himalaias, é uma montanha enorme para escalar mas passando dessa parte à frente, acho que tudo se faz caminhando, portanto este foi o primeiro passo de muitos que vou ter que fazer até aparecer o primeiro webinar portanto classifico o conhecimento que o webinar e esta experiência mega top, muito boa quer pelo conteúdo que foi transmitido, quer pelas pessoas que participaram quer pelas opiniões que tivemos nas salas e no trabalho que fizemos ao longo do webinar foi mesmo muito bom, vai ter um impacto muito positivo, espero conseguir fazer o meu webinar com mais facilidade, dá-me rumo, dá-me direção, sobretudo o impacto que eu acho que vai ter eu fiquei com uma direção, com um rumo, eu sei para onde é que eu tenho que ir a partir deste webinar eu diria a toda a gente, participem, ou seja, acho que é uma experiência que as pessoas deviam ter porque é sempre bom para vários níveis, há sempre uma parte que nos faz repensar nas coisas que nós já pensámos, melhoramos sempre, temos sempre outros insights é uma imersão que se nós dedicarmos este tempo para este tema é absolutamente extraordinário porque o nosso cérebro está a pensar naquilo durante estas horas todas que nós no nosso dia-a-dia às vezes não conseguimos ter por isso eu diria experimentem, passem pela experiência porque vale a pena o meu canal claro por isso eu estou aqui hoje 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 Foi